Bom dia, que bom ter você aqui comigo para o santo do dia. O santo que nós vamos falar a respeito dele hoje, nesse dia 20 de novembro, é São Fébix de Valois. Ele nasceu em Amiens, em 16 de abril de 1127. Era um dos príncipes da família real de Valois, na França. Como tal, tinha sempre à sua disposição todos os luxos e comodidades que a realeza oferecia. Porém, seu espírito era de caridade e despojado das vaidades. Desde menino, manifestou vocação para o sacerdócio. Além disso, ainda criança, preocupava-se com os pobres e sempre que podia, ajudava os necessitados. Frequentemente, até privava-se do próprio alimento para socorrer os famintos. Ainda jovem, atendeu o chamado de Cristo para o sacerdócio. Estudou para isso e, no tempo certo, foi ordenado padre. Ao receber a ordenação, renunciou a todos os seus títulos de nobreza que possuía, bem como a todos os seus direitos de príncipe. Depois, foi viver uma vida de eremita, na solidão e na humildade, dedicando sua vida totalmente a Deus. Porém, os planos de Deus para ele eram outro. Um doutor e padre chamado João da Mata, que era amigo de Félix, procurou com a intenção de viver com ele. Félix, sabendo do grau de instrução e espiritualidade do amigo, acolheu-o como companheiro. Ali, os dois viveram por três anos. Ambos aprenderam muito, juntando a santidade de Félix e a cultura e a inteligência prática do padre João da Mata. Naquela época, inúmeros grupos de piratas aterrorizavam a região do mar Mediterrâneo. Assaltavam navios e as regiões da Europa. Invadiam cidades portuárias e causavam terror. Tratavam-se dos turcos muçulmanos, que eram grandes inimigos da fé cristã. Por isso, matavam, roubavam, saqueavam e levavam cristãos para serem seus escravos. Certo dia, Félix, junto com João, caçavam nos bosques da região de Serfroi, em áreas restritas. Então, os dois tiveram a mesma e idêntica visão sobrenatural. Na visão, Deus os chama para empreender uma luta para libertar os cristãos que tinham sido escravizados pelos muçulmanos. Tal luta se daria através da criação de uma ordem religiosa para essa finalidade. Sem medo dos riscos que tal missão comportaria, Félix e João obedeceram e começaram a obra imediatamente. Eles viajaram para a cidade de Roma a fim de contar ao Papa Inocêncio III sobre a visão e pedir a autorização da igreja para fundar a ordem. Como sinal de Deus, o próprio Papa tinha tido a mesma visão. Por isso, reconheceu naqueles dois padres os mais indicados para iniciarem tal missão. Consequentemente, aprovou e deu todo o suporte necessário para a fundação da ordem da Santíssima Trindade para a libertação dos cristãos. Ela ficou conhecida também como a Ordem dos Padres Trinitários. O primeiro convento da Ordem foi construído em Serfroi, no local exato da visão divina. Enquanto João da Mata cuidou da organização da ordem e do estabelecimento de suas ações apostólicas, Félix trabalhou na formação de todos os membros, que aumentavam em números mais e mais, atraídos pela Santidade de São Félix. A luta que a Ordem dos Trinitários enfrentou foi tenebrosa, porém, de maneira surpreendente e rápida, recuperaram a liberdade de muitos cristãos que tinham sido escravizados. Vários padres da Ordem chegaram a se oferecer como escravos para conseguirem libertar e resgatar irmãos escravizados. Dessa forma, cumpriu-se uma profecia de Félix, a de que os padres dessa Ordem seriam submetidos ao vexame, sofrimento e perseguições, para conseguirem a liberdade e a recuperação da dignidade de cada cristão escravizado. Félix faleceu no dia 4 de novembro de 1212, no primeiro convento que ele fundou em Serfroi. A nossa oração é um pouco longa, ela diz assim, Ó glorioso patriarca São Félix de Valóis, exultamos de alegria nesse dia em contemplar a vossa grande alma, como um jardim delicioso, sempre perfumado das mais belas flores de virtude, um céu claríssimo jamais obscurecido pelo pecado, e o templo vivo do Espírito Santo. Vós sois o exemplo que Deus nos propôs a seguir, o exemplo pelo qual devemos modelar-nos a fonte de onde obtemos o vigor para vencer os ataques furiosos do inimigo infernal. Se, porém, até hoje, estivermos em condições muito diferentes da vossa, agora pedimos firmemente, com o auxílio da graça divina, e mediante a vossa poderosa intercessão, de podermos abraçar a virtude, de fugirmos corajosamente do pecado, de dedicarmos-nos completamente a promover a glória da Santíssima Trindade, dispostos a oferecer nossa vida, se necessário, pelo bem espiritual e temporal do nosso próximo, a fim de que, seguindo fielmente o vosso exemplo aqui na Terra, possamos chegar ao céu, para cantar eternamente os louvores ao Deus Uno e Trino. Amém. São Félix de Falóis, rogai por nós. Agradeço você que me acompanhou no Santo do Dia, convido para assistir os demais vídeos do canal. Na virada do dia temos esse Santo do Dia, 7 da manhã, leitura da Bíblia, 9 e 9,15, terços e 19 horas, comentários a respeito de livros. Pio Intercessão de São Félix, fiquem com Deus, tenham um dia abençoado, e até o próximo vídeo.